Música Galera, vou pedir para vocês se inscreverem no canal parceiro GTA Renato Garcia FC galera Só vídeo top, conteúdo aí de rebaixados Elite Brasil, GTA e Free Fire galera Se inscreve aí, nosso canal parceiro aí, tamo junto galera E aí galera, tamo mais um videozinho pesado no canal do Luke Então amassando o like aí, que não te esqueça de se inscrever no canal galera Vamos bater a metinha de 30k até o final do mês hein galera Então vamos para o vídeo aqui, certo? Quero trocar uma ideia com vocês galera, enquanto a gente tá com o Camaro aqui conversível Branco galera, esse Camaro aí top que todo mundo gosta aí, certo? Quero trocar uma ideia com vocês galera, fala da atualização aí, certo? Provavelmente aí galera, o SEBI vai tá dando aí algum spoiler aí na aba do avisos aí Vai soltar alguma coisa aí essa semana agora que vem, certo? Vai soltar algum spoiler aí da atualização Ou alguma novidade que vai vir pro jogo aí, certo? Então vamos aguardar aí, certo? Pode ter certeza que essa semana aí já aparece aí uma novidade top Pra gente aí curtir, como vocês sabem tem duas atualizações pra vir aí galera Uma do Elite Motovlog aí, certo? E uma aí do Carros Rebaixados Online, certo? É, tem um cronograma aí de qual vai sair primeiro Se eu não me engano galera, vai sair do Elite Motovlog E depois vai vir a do Carros Rebaixados Online Mas como a gente sabe aí, a equipe tá trabalhando aí todo o vapor aí Na atualização do Carros Rebaixados Online Pra vir trazer as novidades aí pra gente galera Imagina o quanto de vídeo top que vai vir pra dar pra trazer aí no canal Com a atualização aí saindo aí do Carros Rebaixados Online Que é um modo online que a gente gosta tanto aí pra jogar junto galera E assim que sair a atualização galera, eu vou fazer muita live aí no canal Você que sempre quer jogar com o Lucky Vlogs aí vai poder jogar, certo? Vai poder se divertir aí com o Lucky Então pode ter certeza aí que vai ter várias sessões aí no online Pra gente poder tá jogando junto aí e se divertir, certo? Até criar uma call aí no Discord Poder conversar com o Lucky e jogar ao mesmo tempo Então pode confiar família, pode confiar que vai ter só conteúdo top, beleza? Então nesse vídeo eu vim falar isso pra vocês aí galera Pra gente aguardar aí essa atualização que tá por vindo aí semana que vem galera Semana que vem já provavelmente aí o Sebi vai soltar algum spoiler aí Vai soltar alguma novidade Então vamos ficar aguardando aí Ficar por dentro das novidades aqui no canal do Lucky Que logo logo aí tem novidades pra vocês, certo galera? Então galera, eu quero agradecer a vocês que assistiram o vídeo até agora galera Certo? Amassa no like aí Dá uma análise também lá no nosso canal parceiro GTA Renato Garcia, certo? Quero agradecer os Tomb Makers também aí do canal O Jorge, o Project X, o Silas Tamo junto aí galera, certo? Tamo todo mundo junto Fique com Deus e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Obrigado.